Quantum Leap é uma bebida refrescante, diferente de tudo que você já provou. Quer saber por quê? Vem comigo que eu te explico. O Quantum Leap foi desenvolvido para oferecer energia de forma inteligente e gradual, seja para melhorar o desempenho no seu treino ou manter o ritmo em um dia de trabalho. Isso significa que você vai sentir a energia, tanto física quanto mental, de uma maneira muito mais harmônica e com a percepção de que ela dura por muito mais tempo. No seu treino, por exemplo, vai te dar muito mais resistência e no trabalho a energia vem na melhora do foco e da concentração. E você sabia que ele continua ajudando mesmo depois que o seu treino acaba? Isso porque seus ingredientes contribuem para a recuperação muscular, fazendo com que você consiga ter uma constância e uma assiduidade maior. Em relação à sua fórmula, podemos destacar a palatinose, a derribose, associadas ao Guaraná, uma fonte 100% natural de cafeína, com a taurina, o chá verde e o gengibre tailandês. Ah, e o sabor é uma delícia! Vale a pena experimentar bem gelado. Depois me conta aqui o que você achou.